Música Olá lindezas, tudo bem com vocês? Bom vídeo de hoje gente, eu vim falar pra vocês 5 truques que toda mulher, toda garota, toda menina Nós mulheres deveríamos saber, truques pra cabelo, tá gente? São coisas práticas que olha a mamão na roda pro nosso dia a dia, tá bom? São truques facinhos, diquinhas Eu espero muito que vocês gostem gente, porque foi um vídeo que deu trabalho, confesso Mas gente, eu tô tentando melhorar muito aqui no canal, então me digam aqui nos comentários o que vocês acharam Se vocês gostam de vídeos assim, tá bom? Eu vou ficar super feliz em saber E é isso, antes de conferir esses truquinhos, não vá embora sem dar aquele joinha no vídeo pra eu ficar feliz, tá bom? E pra eu saber que vocês gostaram Se você é novo no canal, já se inscreve aqui, tá bom? Pros próximos vídeos E agora, se você quer conferir as 5 diquinhas, 5 truques pra cabelo É só continuar assistindo o vídeo e vem comigo Música Sabe aquele dia que seu cabelo não tá com um cheiro muito legal? Você foi pra um churrasco, passou na fumaça ou sei lá o que você fez E seu cabelo não tá cheirando bem? É fácil, é só você pegar um perfume da sua preferência, bem cheiroso E pegar a sua escova, que você sempre usa E esguichar um pouquinho do seu perfume na escova Isso faz com que as cerdas ficam perfumadas E é só você passar no seu cabelo, normalmente Assim, todo o odor, qualquer cheiro ruim, vai sair do seu cabelo E você vai ficar com o cabelo cheirosinho Música Sabe aquele cabelo liso que não para grampo no empreendedor? Eu tenho a solução É só você pegar os seus grampos E um spray fixador de cabelo Espirrar no grampo E tá tudo resolvido Isso faz com que o grampo fixe mais no seu cabelo E não caia Sabe aqueles fiozinhos Que deixa sempre a gente irritada? Pois é, eu tenho a solução É só você pegar o spray novamente Uma escova de dente Espirrar na escova E tá aí a solução É só passar nos seus fiozinhos Pra eles abaixarem e parar de ficar elétrico Música 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 Pra ter as pontas reparadas do seu cabelo e bem tratada É você pegar um condicionador E aplicar nas pontas do seu cabelo Antes da lavagem Assim faz com que o seu cabelo fique mais hidratado Música Vamos tirar aquelas pontas duplas do nosso cabelo Vamos precisar de uma tesoura somente E o nosso cabelo Então eu vou separar uma mechinha Vou enrolar ela O máximo que eu puder Pegar a tesoura Tá vendo? Os fiozinhos ficam todos pra fora E é só cortar esses fiozinhos Assim todas as pontas duplas Vão sair do seu cabelo Sem você precisar tirar o comprimento dele Música Ignorem essa parte, tá gente? Música Espero que vocês tenham gostado das dicas Música Música Então foi isso, amores Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado Tá bom? Antes de deixar seu comentário Que eu fico muito feliz, tá bom? Com o comentário de vocês E é isso, eu quero mandar um beijinho da leitora Se você quiser beijinho também no próximo vídeo É só comentar aqui embaixo Então o beijinho de hoje vai estar na Francalinha Eu acho que é isso Beijos Não me engano, muito obrigada pelo carinho Tá bom? Fico muito feliz com o carinho de vocês Então é isso, amores Não esquece do meu joinha Se você é novo, se inscreve aqui no canal Me siga em todas as redes sociais Que sempre fica passando aqui na tela E linkado aqui no box de informações E é isso Fiquem com Deus Deus abençoe Super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau